CACREA 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 Boas pessoas! Sejam bem-vindos a este vídeo onde vos vou dar 5 ideias para revolucionar o mundo ao nível da micose. Este vídeo vem de encontro a algumas pessoas que dizem que eu só dou críticas ao governo e outras coisas e não apresento soluções, pois tenho aqui 5 soluções muito básicas e que podem mudar não só o país, mas o mundo inteiro. Eu sou otimista a este nível, acho que estas medidas podem mudar o mundo, porque não. É experimentar, está bom? Vamos então. Primeiro, acabar com isso de cantar os parabéns. Toda a gente acha que sabe cantar os parabéns, toda a gente acha que é muito afinada, mas o que é certo é que nem toda a gente é afinada e há sempre uma velha que estalha toda. É que não há uma cantiga de parabéns em que esteja tudo afinado. Não, é impossível. Há sempre uma velha a estragar. Epá, não há. Não há. É impossível. Quem é que foi o gênio que pensou que seria muito engraçado comemorar mais um ano em que a pessoa está mais perto de falecer? Quem é que foi esse gênio? Quem foi? E já agora, porquê uma cantiga? Porquê não uma dança? Porquê não? Toda a gente também acha que sabe dançar. Ainda somos aniversários. Vamos ao segundo ponto. Se é para cantar uma cantiga, então vamos fazer uma cantiga realista. Não é? Uma cantiga que faça sentido. Mais de 90% das pessoas que cantam os parabéns, isto está cientificamente provado por um estudo norte-americano, 90% das pessoas que cantam os parabéns conhecem a pessoa a quem estão a cantar os parabéns. Portanto, não faz sentido a música ter parabéns a você. A pessoa quando conhece a outra e quando é amiga, não trata a pessoa por você. Se o sujeito que está a ver este vídeo trata os amigos e os conhecidos por você, não fazer isso. Isso é feio. E depois a música é toda... Ai querida, ai felicidade, ai anos de vida, ai dias de festa. Mas a vida não é só isso. Não é só... Ai dias de festa, ai dias de felicidade. Não. A vida tem coisas negativas. Por isso, proponho uma versão alternativa à cantiga dos parabéns. Estás um ano mais velho, isso dá para ver. Estás um ano mais velho, devires a falecer. A terceira ideia é pá, é muito básica. Vamos supor que existia um instituto politécnico, é pá, que é num sítio muito longe dos grandes centros urbanos. Imaginemos, pá, assim, é tipo, é claro que isso não existe, não é? Mas pronto. A ideia é, se nesse instituto existirem várias escolas, ou seja, se for um campus com várias escolas, enfim, várias repartições, a ideia era criar uma secretaria para cada uma das escolas. Entendido? É uma ideia que eu tenho. É, eu dou-vos, eu dou-vos estas ideias. Não precisam de me dar dinheiro. Se quiserem, eu forneço-vos o NIP, mas, pelo sim pelo não, estas ideias estão aqui, são gratuitas, quem quiser usar, usa. Quando eu às vezes vou ao McDonald's, ponho-me a pensar, é pá, o que me apetecia agora, era um hambúrguer de porco. E vocês vão dizer, ah, mas já existe a Mac Bifana. Mac Bifana, tudo bem, mas não é bem um hambúrguer, é uma Bifana, é Mac Bifana. A minha ideia era enviar a Fanny para um matadouro, lá que eles têm nos Estados Unidos, um tela para lá, depois enviavam-o para cá, não é? E pronto. E era mais um valor de exportação portuguesa, não é? Exportávamos, exportávamos a Fanny, e depois tínhamos hambúrgueres por mais uns 6 meses. Ah, mas depois tínhamos que importar carne. Pronto, deixava-se lá na América. Também, não faz muita falta. Quinta ideia para revolucionar o mundo. Tem um método para acabar de vez com a gravidez na adolescência, que é criar preservativos e pílulas com, a dizer OBEI. Preservativos a dizer OBEI. Epá, acabava logo. Porque assim as pessoas pensavam, e isto dá um bem estilo. Ou SWAG. Ou SWANG. 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 E pronto, estas foram 5 ideias para revolucionar o mundo ao nível da micose. Para aqueles que dizem que eu só mando itais e que não arranjo soluções, ora, tomem, tomem 5 ideias. Querem mais? Então, peçam. Peçam que eu possa tentar pensar em mais ideias, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ideias. Sou um idiota, no fundo. Portanto, adeus e boa noite. Para acabar com a gravidez na adolescência, criar preservativo. Para preservar o vertativo. Para preservar o vertativo. Para preservar o vertativo.